Olha só galera, dando continuidade aí ao nosso vídeo, hein? Continuamos a reforma. Mais um pouco aí pra vocês. Olha só. Essa plantada aqui vai ser colocada no encosto, hein? Daqui a pouco eu passo pra mostrar mais um pouco pra vocês. Olha só, já tá replantada. O assento, o encosto. Aqui em cima ela é colada, ó. Vendo aí, ó. Eu dou a volta e colo. Tá vendo? Aí, aqui na lateral também vai ser replantada também, quando eu terminar de tecer o assento, hein? Então, fiquem aí no vídeo. Eu vou passar a fazer outro vídeo pra vocês, hein galera? Então, gratidão a todos aí que estão indo aí nos meus vídeos curtindo. Gratidão. Fé em Deus a todos. Tamo junto. Essa aqui é aquelas cadeiras de vime, né? Pra você que tá chegando no vídeo agora e não viu. Essas cadeirazinhas aqui, ela é com vime. No vídeo anterior eu postei. Então, é mais ou menos assim que ela vai ficando, hein? Ela vai ficar toda na fibra sintética. Gratidão a todos. E com Deus. Tchau. Tchau.